Música Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem e cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, lutita, torna só que turma ainda Estuda as amigas, só sentada preferida Malvada, ratiça, mete e vem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se te não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas vão me amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas vão me amar se amar Ah, vai ter que descer 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 Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem e cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda Só que tu mais linda ainda Estuda as amigas, só sentada preferida Malvada, ratiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não for me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas vão me amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas vão me amar Vai ter que descer Ah, vai ter que descer Ah, vai ter que descer Que eu vou apitar Ah, vai ter que descer Descer Vida, a gente vai parar pra não se machucar Eu acabei de ir Tirei, 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 tirei Tirei, tirai, 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 tirai Obrigado.